No capítulo de hoje, Israel é repreendido e ameaçado por sua impiedade e por sua idolatria. Israel cometeu vários erros, destacados ao longo do capítulo. Por exemplo, orgulho, autossuficiência, falsidade, independência, mentira e, claro, idolatria. Um veredicto muito duro é apresentado no verso 2. O seu coração é falso. Ou seja, Deus não condena apenas as ações, mas também ele condena principalmente as intenções. Por causa de sua intenção má, Israel teve a ousadia de declarar, não temos rei. Verso 3. Dessa forma, rejeitou a Deus como governante e como Senhor. Essa rejeição que começou com Saúl foi um total desastre. Mas, amigos, nem tudo está perdido. O verso 12 diz, porque é tempo de buscar ao Senhor. Este é um apelo dramático para arrependimento e reforma de vida. Um apelo para a renovação espiritual que todos nós precisamos. Por isso, a nossa oração de hoje é para que Deus nos dê forças para a reforma de vida que precisa ser feita em cada um de nós. Querido Pai, o Senhor nos conhece. Sabe naquilo que precisamos melhorar. Por favor, transforma o nosso coração e transforma as nossas ações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.